Com certeza você acabou de me ver em algum vídeo com essa cara assim, né? Mesma cara. A pessoa, assim, aproveita que hidratou o cabelo, que passou um batom, né? Que é vida de mãe, correria, 100%. Dona de casa também. E trabalhando com doces, você sabe, né? Não precisa nem eu falar. Quem tá do outro lado, ele sabe. E tem gente aí fora, aí do outro lado, que, além de tudo isso que eu falei aqui ainda, aqui agora, ainda trabalha em casa. Tipo, se eu tenho uma amiga mesmo, é de São Paulo, que ela trabalha em casa de família, atende cabelo em casa, faz unha, não, acho que a unha é filha dela, faz cabelo. E, gente, faz depilação e faz bolo e vida que segue, né? Então, é só a Cristina aqui que tem essa correria toda. E toda vez que eu posto a minha correria, espero que vocês entendam que eu não tô falando que só euzinha que tem correria, que eu sei que vocês também têm. Mas, sem mais blá, 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 eu vou entregar o vídeo pra vocês. Espero que vocês curtam, deixem o like, se inscrevam no canal. Já peço desculpa pela demora de estar postando o vídeo, tá bom? Eu juro que eu tô o tempo todo pensando em vocês. Aqui em casa, as meninas, os meninos, amor, as meninas vão gostar desse vídeo, amor. Os meninos vão gostar desse vídeo. Então, espero que vocês curtam bastante o vídeo. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e vamos para o vídeo. Então, meus amores, o nosso recheio vai começar assim. Aqui eu tenho um chantilly que eu já bati, que eu vou tirar daqui e vou botar aqui. Não preciso lavar o bolo. Já vou colocar o nosso cream cheese. Vou colocar o nosso mel. Suco de limão. Tenha cuidado, porque aqui já tem acidez. Açúcar, eu coloquei aqui uma colher de sopa, mas podemos colocar mais. Vale a pena do seu gosto, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho. Vou bater até ficar uma consistência legal. Todos bem misturados, tá bom? Lembrando que o cream cheese eu tirei da geladeira um tempinho antes. Temperatura ambiente é melhor. Você controla melhor a textura dele, certo? Eu vou bater e já volto. Sempre parando para raspar a lateral e o fundo, tá bom? Para não ficar pedrinhas, bolinhas, do cream cheese separado, porque é desagradável. Porque ele puro, ele é salgado, né? Então, a gente tem que bater bastante. Bom, essa aqui é a textura. Acabei colocando mais três colheres de açúcar. Por quê? Porque o meu limão, ele tá com muito suco. Ele tá um limão bem bonito, entendeu? Então, tinha bastante, então ficou um pouco ácido. Mas por isso que é bom você ir controlando, tá bom? Vai depender também da marca do cream cheese. Eu compro, às vezes, três marcas, mais ou menos. Tem um que tem mais água, tem um que tem mais acidez, entendeu? Eu já vou mostrar para vocês qual marca que eu tô usando. Hoje eu tô achando ele bem ácido. Geralmente ele é tão ácido assim não, tá? Então, agora eu vou desligar. A textura é essa aqui, ó. Bem bonita, tá vendo? E vamos misturar o nosso chantilly. Então, galera, quando a gente oferece um produto, ele tem que ter aquele gosto que você ofereceu, beleza? Beleza. De doce já estava bom. Mas eu resolvi reforçar um pouquinho do gosto do mel. Esse mel eu comprei na feira. E quando você for comprar mel, você lê lá no rótulo, tem o mel indicado para cada coisa. Tem o mel que é mais para remédios, chás. Tem o médio que é mais para confeitaria. O que é mais para confeitaria, ele é menos... Ele é mais suave. O rapaz me explicou lá, mas eu não gravei tudo, não. Tá bom? Então, é só a gente misturar de baixo para cima. Olha só a textura que fica linda. Tá vendo? E a gente vai montar o nosso bolo no pote. Então, meus amores, são tantos vídeos de montagem de bolo no pote aqui, que às vezes eu fico com vergonha de mostrar o passo a passo. Mas como tem gente chegando sempre, né? Eu começo colocando sempre um pouquinho do recheio, ou da cobertura, o que eu tiver em maior quantidade. Colocando bem um pouquinho, mesmo fundinho aqui. Eu pressiono o bico aqui e coloco. Aí eu venho nosso pão de ló. Como o nosso pote tem dois tamanhos, o tamanho da boca e o tamanho do fundo, eu corto o pão de ló dos dois tamanhos, da boca e do fundo. Depois eu corto eles ao meio. E vou usar um pedaço grande e um pedaço pequeno. Se eu usei da parte menor à tampa, a parte de cima do bolo, a parte maior eu vou usar o fundo. Porque é isso, Cris, para dar uma balanceada, porque geralmente o fundo fica mais pesado, mais gordinho. Então, eu vou começar, então, colocando a nossa parte menor no fundo de todos os potes. Vou fazer isso com todos. Pronto. Eu já sei que a parte da frente eu usei a tampinha, a parte de cima e a parte do fundo, eu usei o fundo, tá? Agora eu vou molhar com a nossa calda, que já tem no canal. Você pode usar a calda que você tem costume, desde que a gente tenha a calda muito forte, tá bom? Vou molhar aqui e já volto. Agora eu venho com o nosso recheio e coloco aqui. Ou você faz muita força para sair uma camada bem grossa, ou você faz uma camadinha fina e depois vem repetindo, tá bom? Vou fazer isso com todos e já volto. Se esse vídeo estiver muito rápido, gente, montagem de bolo no pós, tem mais de 50 aqui no canal, só do meu canal. Imagine de outras pessoas, deve ter muito mais, tá bom? Pronto, galera. Agora eu vou, já sei que aqui na frente, tá? As tampinhas. Então, eu vou colocar atrás as tampas, a parte de cima, e na frente, a parte de baixo, que é a parte mais grossinha, tá bom? Não tem segredo, minha gente. É só esse aqui mesmo. Eu já vou voltar. Daqui a pouco com eles, eu vou cobrir, você pode cobrir com chantilly. Eu vou cobrir com... Eu vou cobrir com um pouco mesmo, e mais uma ideia que eu tive aqui agora, montando os vídeos. Porque esse sabor aqui, no verão, tá perfeito. Porém, hoje aqui, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o tempo, como tá, tá um pouco friozinho. Então, pra atrair o meu cliente, vender tudo, depois que eu passar um pouquinho dessa cobertura em cima, eu vou fazer um pouquinho de ganache, bem pouquinho mesmo, só pra trazer mais um atrativo, pra eu vender esse bolo no pote hoje, com esse friozinho que tá aqui em São Pedro. Beleza? Então, meus amores, na real, vocês aqui já podem finalizar com raspa de chocolate, com um pouquinho de coco, com uma decoração de bico, enfim. Mas, como eu disse pra vocês, como o tempo hoje tá frio, eu vou agregar algo mais pro meu cliente comprar. Deixa eu mostrar pra vocês como que o tempo tá lá fora, peraí. Olha só, não sei se vocês conseguem ver, é porque eu tenho uma grade aqui, né, por conta de um mosquito. Mas olha só, tá bem fechado, tá um friozinho desde manhã. Então, eu resolvi agregar essa ganache. Ela é pra ser líquida mesmo, que quando vai na geladeira ela fica durinha, tá bom? Não é pra ser de bico, enfim. Pra ficar num pote, não tem perigo de escorrer. Chocolate branco eu faço desse jeito aqui, ó. Eu pico o chocolate, esquento o creme de leite, jogo em cima. Se não derreter tudo, aí sim eu vou levando no microondas de 30 a 30 segundos, misturando bem. Fiz isso aqui, eu vou cobrir e pronto. Fechou. Então, meus amores, esse é o resultado do nosso pão. Então, meus amores, esse aqui é o resultado do nosso bolo no pote. Depois eu coloquei a nossa ganache em cima. Eu coloquei um pedacinho do nosso pão de ló. Pronto, vamos tampar a geladeira, etiqueta, e daqui a pouco eu volto a mostrar o resultado pra degustar e pra gente conversar um pouquinho mais. Então, meus amores, nosso bolo já tá geladinho. Eu quero mostrar pra vocês como fica, tá vendo? Olha, fica bem cremoso. Aquela ganache bem líquida em cima. Por que eu diz bem líquida? Porque a ganache, gente, é de leite, de chocolate branco, ela é mais difícil de chegar ao ponto que você tem que colocar bem mais creme de leite do que chocolate. Bem mais chocolate do que creme de leite, tá? Só que nesse caso, a gente não precisa dela tão grossa. Olha só a textura, como tá bonita. É porque não tá focando o meu celular, não sei como... Aqui, ó, tá vendo? A textura dele, ó. Tá? A gente quer assim mesmo, só pode finalizar. E isso, se tiver friozinho na sua cidade ou se você quer uma atrativa a massa, tá bom? Como eu tô sem tripé aqui agora, eu já tenho meu tripé, já chegou, mas eu não tô querendo montar ele aqui agora. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês a textura de dentro. Na verdade, eu vou tentar fazer isso sem desligar o celular. Calma aí. Opa! Desculpa, gente. Ó. Olha aqui a textura dele, ó. Então a textura... Eita! Tá focando. Por quê, minha gente? Ó. Bora focar, querido. Ó. Textura incrível. Acho que ele dá água na boca. Textura incrível. Tá bom? Uma delícia. É isso aí. Eu vou comer, né, gente? Por favor. Coloque mais uma raspinha de um limão. Tá bom? Ó. Muito bom. Como o meu marido fala. Bom demais. Faça venda. E seja muito, muito feliz. Que, Papai do Céu, eu consigo te abençoar nas suas vendas. Tá bom? Minhas vendas, às vezes, ficam um pouco fracas. Às vezes, voltam. Mas, gente, eu aprendi, assim, ó. Quando eu tenho encomenda, eu fico feliz. Quando eu não tenho, eu fico feliz do mesmo jeito. Por quê? Eu tenho muita coisa pra fazer em casa. Eu tenho filho. Eu tenho vídeo pra editar no canal, às vezes. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu tô feliz do mesmo jeito. E vamos que vamos. Beleza? Agora que você viu o vídeo, eu posso pedir aquele like especial e te pedir pra você me seguir lá no Instagram. Olha, tem semana que eu tô inspirada e eu posto tudinho aqui de casa. Babadeira toda. Gritaria, porque é babado, gritaria confusão. Enfim, gente. Acho que é isso. Ah, enfim, gente. Me segue lá no Instagram que eu posto tudinho lá pra vocês, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.